O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitadas. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Captur. Design à primeira vista. Sierra Móveis. Há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Ademilar. Consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Boa noite, Curitiba. Boa noite, Paraná. Boa noite, Brasil. Olha, o Jet Set de hoje traz vários eventos interessantes. Um deles, especialmente, a festa de entrega das obras de revitalização do lar infantil Só Amigo, que vamos mostrar no último bloco. O primeiro evento do programa é o concorrido jantar promovido pela Associação Comercial do Paraná para entregar a comenda Barão do Serro Azul ao empresário e apresentador Ratinho. O jantar foi na quarta-feira, dia 21, no Graciosa Country Club. Confiram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olha, eu estou aqui com o presidente da Associação Comercial do Paraná, Glaucio José Geara, que é o grande anfitrião desse jantar de entrega da comenda Barão do Serro Azul ao empresário e apresentador Ratinho. Está acontecendo hoje, quarta-feira, aqui no Graciosa Country Club. Aliás, um jantar bastante prestigiado. Como é que surgiu, Glaucio, a ideia de homenagear o Ratinho, de colocá-lo aí no rol dos comendadores da Associação Comercial do Paraná? Essa comenda é a mais alta comenda que a nossa entidade concede a um paranaense. Nós colocamos o nome dele numa reunião e foi aprovado. E o Ratinho é merecedor dessa comenda, de toda essa homenagem que nós fazemos hoje a ele. Porque ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, veio do interior, construiu hoje um império, não só de telecomunicação, de comunicações, mas também um império em outros investimentos que ele tem feito. Muitos aqui do Paraná. E foi aceito. E hoje, então, nós estamos homenageando uma grande festa aqui no Graciosa. É aquilo que nós podemos dar, como cidadãos, como empresários, aquele exemplo de empreendedor que o Ratinho é. A escolha do nome dele teve alguma relação com a candidatura e a subsequente eleição do Ratinho Júnior? Não houve qualquer envolvimento político. Nós tivemos esse cuidado. Essa indicação que eu levei à diretoria foi feita no mês de maio ainda. No mês de maio. E guardamos o segredo. Exatamente porque sabíamos que o filho dele seria candidato e não seria oportuno se tornar um evento político. Então, nós guardamos, após, guardamos o segredo, após a eleição do Ratinho Júnior, nós fomos fazer o convite e a comunicação ao Carlos Roberto Massa. Bom, entre as personalidades que já receberam essa homenagem da Associação Comercial do Paraná, estão o agora ex-juiz Sérgio Moro, quem mais? Ministro Fachin. Ministro Luiz Edson Fachin, que aliás recebeu aqui no Graciosa. Aníbal Tacla, o ex-governador João Elis, o ex-governador Jaime Lerde. É uma série de pessoas muito importantes que recebem anualmente nessa festa que nós fazemos. Posso te informar que teremos dificuldade para o ano que vem, porque é muito criterioso. Nós queremos realmente, porque o que nós estamos fazendo hoje, homenageando o Carlos Roberto Massa, o Ratinho, o pai, é porque hoje tem aquela confusão, que é o pai e o filho. São pessoas que nós precisamos, como foi dito no próprio discurso do Ratinho, de que nós precisamos enaltecer mais o Paraná. E ele tem feito isso. Hoje a rede de rádio dele já é uma rede nacional, a rede de televisão está se expandindo, e é o nome do Paraná que está lá fora. E você teve uma convivência, podemos dizer, estreita com o Ratinho, o pai, no início da carreira dele, né? Que você bem lembrou aqui no seu discurso. Foi. Quando ele veio aqui para Curitiba, eu tenho várias histórias com ele, e o que eu admiro no Ratinho, eu citei isso hoje, foi da sua humildade. Aquele Ratinho que eu conheci há mais de 30 anos atrás, é o mesmo de hoje. É o mesmo amigo dos amigos, ele não ostenta nada, ele tem uma vida pessoal muito tranquila, muito humilde. Então, é por isso que ele se faz merecedor dessa nossa homenagem. Como você bem lembrou, né? É um cara que quando está em Curitiba, gosta de ir ali na feira da 29 de março, ou no Bar Stuart. É comum vê-lo, num sábado de manhã, num domingo de manhã, no Bar Stuart, sentado em cima de um caixote de cerveja, tomando um rabo de galo, que é a bebida. Se oferecesse um champanhe para ele, certamente ele preferiria o rabo de galo. E ele é uma celebridade, né? Nacional. É, exatamente. Eu tive a oportunidade de caminhar com ele, numa ocasião em São Paulo, na empresa, dentro da fábrica da General Motors. Digo para você o seguinte, ele parou a fábrica da General Motors. Fizemos uma visita oficial, e ele, realmente, a popularidade dele é muito grande. É, é o prazer de conversar com o grande homenageamento. Jado da noite, se bem que hoje está difícil aqui a concorrência dos dois Ratinhos, né? O Ratinho Pai e o Ratinho Júnior, governador eleito do Paraná. Mas hoje a estrela, literalmente, aqui é o Ratinho, o primeiro Ratinho, né? Apresentador do SBT, empresário, Carlos Roberto Massa, mas que o Brasil inteiro conhece como Ratinho. Que está recebendo, acaba de receber aqui a comenda Barão do Cerro Azul, né? Da Associação Comercial do Paraná. Como é que você se sente agora, Ratinho, sendo um comendador? Olha, eu não tinha muita ideia do significado da medalha, porque eu conhecia a história do Barão, mas superficial. Depois que eu vi a importância da medalha, eu falei, eu quero receber. Porque o Barão do Cerro Azul foi muito importante para o Paraná. E essa Associação Comercial do Paraná, ela é muito importante, porque ela é uma das grandes associações que não recebe nenhum dos tão de dinheiro público e ela se mantém organizada há cento e poucos anos. Então, eu acho que vale a pena e vale a pena receber uma homenagem dessa. Vale a pena sim. Bom, você agora figura aí numa galeria cujos membros são o juiz Sérgio Moro, o ministro Edson Fachin do STF, entre outros. Pois é, gente que é importante para o Paraná e eu me fiquei feliz, porque você acaba se misturando com gente muito boa, com gente que o paranaense tem orgulho. E eu sempre cobro isso do Paraná, que a gente tenha orgulho dos paranaenses ilustres. E eu tenho orgulho do Sérgio Moro, eu tenho orgulho do Barão do Cerro Azul, eu tenho orgulho do Francisco Cunha Pereira, eu tenho orgulho desses paranaenses. Eu acho que eles são muito fortes. Eu tenho orgulho dessa gente. Bom, está aqui com a gente, como eu disse, governador eleito, Ratinho Júnior, filho do Ratinho. Você é o primogênito, né? Sou mais velho, sou, 37 anos. Sou o que levou mais dura. Geralmente os mais novos sofrem menos, né? Com os pais. Bom, deixa eu começar a entrevista te parabenizando pela eleição, né? Em primeiro turno. Obrigado, obrigado, Bessa. Uma alegria. Agradecer a todo o teu público também, para aquelas pessoas que confiaram na gente. E agora, o objetivo é cuidar da melhor maneira possível do Paraná. Bom, você não poderia começar de forma melhor, né? Claro, tendo sido eleito no primeiro turno e agora com o pai sendo homenageado aqui, né? É, realmente é um momento especial, né? Essa homenagem que é feita para o meu pai. E uma homenagem que tem muito simbolismo dessa relação do Barão, que foi um dos maiores empreendedores do país. O Barão do Serro Azul foi o maior produtor de mate do mundo, né? Ele foi um grande articulador para que o Paraná não sofresse uma guerra ou não fosse, vamos dizer assim, as pessoas não sofressem tanto com os ataques que nós sofremos naquele momento. Então, ele foi um grande articulador, usou muito de política, muito do seu lado comerciante. E era um empreendedor, gerava emprego, gerava riqueza. Então, o Barão tem esse espírito trabalhador do Paraná. E o meu pai, né? É difícil a gente falar do pai da gente, mas o meu pai, dos milhares de efeitos que ele tem, ele sempre é uma das grandes qualidades. Ele sempre foi muito perseverante e muito trabalhador. E foi o que ele sempre passou para os três filhos dele. Então, acho que tem muita similaridade toda essa história do Barão com a história dos empresários paranaenses, dos empreendedores. E o meu pai tem esse espírito empreendedor, tanto é que gosta muito de gerar emprego, tudo que pode gera, abre novos negócios, para que o Paraná, de uma maneira simples, poder colaborar com o Paraná. Hoje, quantos empregos o Grupo Massa gera, Ratinho? Cerca de dois mil empregos, dois mil empregos diretos. Quantas empresas? Deve ter dezenove empresas, dezenove empresas, é. Está indo muito bem. A sede aqui no Paraná, né? A sede no Paraná, sede de Curitiba. Ok. Olha, hoje, aliás, o ex-governador Paulo Pimentel está aqui prestigiando essa cerimônia, do alto dos seus 90 anos. 90, 90 anos. Com muita saúde, né? Com muita saúde. Está bem ali. Eu sou um admirador do Paulo Pimentel, sempre fui, desde menino. Ratinho, você falou aqui no seu discurso, aliás, um discurso de improviso, de coração, como você disse, né? Você preferiu falar de improviso. Você disse assim, olha, deixei que o seu sonho era ter, que os seus filhos fossem como da família Bonanza, né? Do seriado. Eu gostava muito do seriado Bonanza. O Ratinho é qual deles? Ele é o primeiro, o acho que é Adam. O Adam. O Adam. O Adam, o Ross e o Little Joe. O Little Joe, é, exatamente, é. Eu assisti. Eu lembro do nosso tempo. E todo mundo que tem mais ou menos a minha idade, 60 anos, ele lembra do seriado. E eu, quando eu era menino, falava, quando eu casava, eu tinha três filhos igual, o seriado Bonanza. Não é que eu tive três filhos igual. Olha a maravilha. Você tem três homens, né? Três homens. O Juninho, o Rafael e o Gabriel. Os dois gêmeos. E me chamou a atenção que você falou que você deixou ele ser candidato a governador. É, porque ele poderia... Você não queria? Não, eu queria que ele desse mais força para minhas empresas, que dentro das minhas empresas ele foi um baita de um administrador. Eu queria que ele ficasse lá, na verdade. Mas o lado político dele falou mais alto. E ele falou para mim, pai, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Paraná. E eu quero ser governador por missão. Minha missão é dar um pouco daquilo que a gente já recebeu. Então, ele vai ser um bom governador. A missão dele é ser, disse para ele, vai ser governador para valer. Porque eu não treinei, Bessa. Eu não treinei e nunca ensinei meus filhos a serem ricos. Ensinei-os a serem felizes. E eu tenho conseguido isso. E acho que puxou um pouco porque você foi vereador com 18 anos lá em Jadeia do Sul. 18 anos. 18 anos foi eleito. A culpa é sua. A culpa é? Não tem a dúvida. Começava a acompanhar, virou. Só para encerrar, Ratinho. Você está prestes a assumir, você assume dia 1º de janeiro, né? Governo do Estado. Alguma, enfim, alguma medida já pensada aí? Não, nós contratamos a Fundação Dom Cabral para fazer um novo organograma do Estado, modernizar a máquina pública. Esse é um grande problema do país. Então, a ideia é a Fundação Dom Cabral, que é uma das instituições de maior credibilidade dessa área de gestão pública, está nos ajudando a montar um novo esboço de organograma. E aí, começar a anunciar. Nós anunciamos já o general Carbonel na área de segurança. Anunciamos também o Renato Feder na área educacional, um dos grandes gestores do país. E agora, e também a procuradora Letícia, que é uma mulher de carreira, doutora Letícia, na Procuradoria Geral do Estado, londrinense, e de carreira. Então, a gente quer prestigiar também esses profissionais que há muito tempo já colaboram com o Estado. E na medida agora, no passar dos dias, conforme a gente for ajustando com a Fundação Dom Cabral, esse novo organograma, nós vamos anunciando aos demais profissionais. Olha, parabéns a vocês, e o comunicador Ratinho vai ficar de olho no governador Ratinho. Vou cobrar como qualquer paranaense, acho que vou cobrar mais que estou mais perto dele, vou cobrar bastante. Ratinho, parabéns pelo homenagem. Obrigado, Bessa, um abraço para você. Obrigado, Bessa, parabéns e um abraço a todos aí. Sucesso na administração. Amém, obrigado a todos vocês. Obrigado. O prefeito Rafael Greca também está aqui prestigiando esse jantar de entrega da Comenda Barão do Céu Azul ao Ratinho, pai do governador eleito, Ratinho Júnior. Você, apesar de você ter trabalhado para a CIDA Boguete, mas você republicanicamente está aqui, né? O Ratinho é meu amigo. A relação dele comigo vem do tempo que ele era vereador e eu era prefeito. Então, eu me dou muito bem com ele. O Ratinho pai, né? O Ratinho pai. E o Ratinho filho foi meu colega deputado. Eu, na verdade, apoiei por ligação partidária a governadora CIDA Boguete, mas jamais fiz qualquer restrição à vontade do povo que elegeu soberanamente o nosso governador e vou trabalhar com ele estreitamente para o bem de Curitiba e do Paraná. Pois é, porque ele agora começa o novo mandato e você tem mais três anos pela frente, né? Mais dois. Estamos na metade do mandato. Então, mas mesmo com dois anos essa parceria vai ser fundamental, né? Veja, o bem de Curitiba e do Paraná passa pela ideia da construção de uma região metropolitana forte, com um transporte metropolitano comum, uma rede de segurança comum, uma rede de saúde comum e não se pode prescindir do governo do Estado. Inclusive, eu tenho grandes convênios de abastecimento com o governo do Estado porque a nossa cidade consome nos seus 45 armazéns de família e nos seus restaurantes populares tudo aquilo que é produzido em volta de Curitiba. Desde o suco de mimosa de Serro Azul até toda a produção agrícola do entorno da cidade. E já se foi aquele tempo da política que o governador não falava com o prefeito ou vice-versa, né? Por questões políticas. Sempre me dei com todos os governadores. Jôme Lerner, Requião, Cida Borghetti, Beto Richa e vou me dar muito bem com o Ratinho Júnior. Agora, a grande notícia do mês aí é o Natal de Curitiba, né? Estamos com 70 eventos, começa nessa quinta-feira, 22, no Largo da Ordem e vai até o dia de Natal. Nós vamos ter os espetáculos tradicionais do Palácio Avenida, do Centro Histórico, do Parque Tanguá, do Parque Barigui, do Jardim Botânico, nas 10 ruas de cidadania, na Capela Santa Maria e nos shoppings. E a novidade também é o grande desfile do Pátio Batel. Que vai ser sempre às terças-feiras. A parada de Natal. Cada dia da semana vai ter uma atração. E em alguns dias vai ter 4, 5 atrações. De maneira que eu até vou deixar a festa agora para descansar, porque 70 festas é para Papai Noel nenhum botar de feito. Vai ser uma maratona, né, de Natal? Uma maratona de Natal, mas Curitiba merece. A festa gera empregos e renda. Ela é 15% patrocinada pela Prefeitura e 85% pela iniciativa privada. É um grande esforço para fazer Curitiba a capital do Natal brasileiro, como já foi da outra vez que eu fui prefeito. E vai ter Natal esse ano na Chácara São Rafael das Laranjeiras? Para mim e para a Margarita, por óbvio, junto do presépio. Mas festa pública, não. Tá certo. Obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado. Você mudou a minha vida. Além de conquistar a sua aposentadoria imobiliária, com o Consórcio Ademilar, você pode comprar, construir ou reformar imóveis. Se mune no site. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. A 28 anos, a Sierra Móveis é a referência mundial em qualidade e conforto. Utilizando as mais avanças. Utilizando as mais avançadas tecnologias, aliadas a acabamentos artesanais, produz mobiliário de madeira maciça sustentável, o que garante a excelência e a exclusividade da marca. Tudo isso você confere na Sierra Curitiba, no coração do Batel. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. O bairro do Cabral acaba de ganhar uma filial da rede de açougues e restaurantes de carnes nobres Bull Prime. O coquetel de inauguração foi na quinta-feira, dia 22. Confiram. Fim. 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 Olha, a inauguração da Bull Prime aqui do Cabral está contando com a presença de um convidado especial, o André Piontek, chefe de cozinha e que acaba de sair lá do Master Chef da Bunch. O André, aliás, está sendo aqui bastante assediado e solicitado para selfies, não é André? E veio prestigiar aqui o seu novo amigo, o Canan. Sim, ele me convidou para vir na inauguração do Bull Prime aqui do Cabral, numa conversa que a gente teve essa semana aí na B.O. e veio trazer essa oportunidade de conhecer os produtos novos da casa. Eu sei que ele trabalha já há um tempo com carne maturada, ele está vindo com um projeto muito bom de porco-moura e essa parte do porco me cativou aí bastante para vir conhecer porque eu sou muito fã e utilizo muito a carne de porco na minha cozinha. Então, o porco-moura, esse resgate da tradição, o resgate da raça me chamou muito para vir aqui conhecer hoje. Você saiu do Master Chef, você foi um dos últimos eliminados, né? Foi a penúltima eliminação. Eu saí na semana passada, depois de uma prova de fermentados que não estava muito com a cabeça em ordem e acabei saindo do programa. O desafio meu no Master Chef foi quebrar meu ego e dar a cara tapa para o erro e me desafiar e saber que eu posso ser sempre cada vez um pouco melhor e não prejudicar ninguém com isso. E agora você está voltando ou você vai abrir alguma coisa? Enfim, qual é a tua agenda agora? A agenda agora, no próximo ano, é evento e workshop porque o cenário econômico para abrir restaurante hoje está meio corrido. Então, ter que correr atrás do prejuízo não é o que eu quero fazer. Eu quero, como eu estou com muito material de estudo absorvido nesse tempo que eu fiquei fora, eu quero vir e colocar na prática. Então, eu quero trazer a cozinha mais acessível para todo mundo. E para eu manter o restaurante, eu tenho que ter um custo alto. Então, eu não quero isso. Eu quero dissipar a cozinha, quero dissipar as técnicas de cura, a técnica de fermentação, fogo a lenha, trazer as técnicas antigas, as técnicas ancestrais para uma alta gastronomia. Eu estou aqui com o convidado, amigo do Canan, o Cristiano Galego. O Cristiano é cabeleireiro, mas antes de falar de cabelo, eu soube que você adora cozinhar. Eu amo cozinhar, ainda mais chegar em casa e cozinhar uma carne de qualidade como o Double Prime. A gente trabalha o dia inteiro, chega cansado, não é, Reinaldo? Então, o bacana é fazer uma comidinha gostosa, estar em família, estar em casa, depois de um longo dia de trabalho, porque graças a Deus a gente trabalha bastante, uma equipe bem grande, então a gente consegue dar uma descansada boa, né? Mas você chega em casa, você vai para a cozinha todo dia ou é de vez em quando? Todo dia, vou para a cozinha todo dia. Chega às 9 horas da manhã no salão, vou para a cozinha, nem que seja 11, meia-noite, eu estou lá. Bom, agora vamos falar então de cabelo, que é a sua especialidade, né? E o Cristiano, ele é cabeleireiro, mas ele é conhecido aqui em Curitiba como o rei das loiras, né? Que história é essa? Como é que surgiu isso? Não, nunca me intitulei o rei das loiras, foram elas. Aliás, você é casado com uma loira? Sou casado com uma loira linda, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar ela. Começou assim, eu comecei a, eu me destaquei nos loiros em meados de 2012, 2013, quando eu vi que o mercado eu queria isso, né? Então eu fui buscar fora do Brasil, fui buscar dentro do Brasil, profissionais de qualidade para eu me espelhar e acabei me tornando o rei das loiras porque devido a mão de obra de qualidade e um custo-benefício bom que eu dou para o meu cliente, a gente faz em média 20, 15, 20, 25, 30 cabelos num dia, 30 cabelos loiros, a gente consegue. E elas foram aos poucos, ah, você é o rei porque você faz muito, acabou virando o rei das loiras de Curitiba, hoje eu consigo fazer quase 300 mechas ao mês, a gente consegue ter esse fluxo, esse fluxo, é trabalhoso, mas é gratificante, Rinaldo. Você trabalha lá na Casa W, né? Trabalha na Casa W. Com o Léo. Com o Léo. O Léo é o proprietário do salão, que a marca pertence ao Wanderlei Nunes, o Estúdio W é um dos três melhores salões do mundo. Cabelo da sua mulher, como é o nome dela? Gabriela Galoski, vem aqui, meu amor. Claro que é você que faz, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Só eu que faço com o cabelo? É ele quem faz, só ele que mexe. Claro, né? Não poderia ser outro. Não, não poderia ser outro. Olha só, mas você é originalmente loira? Na verdade, meu cabelo é castanho escuro. Eu fiquei loira através dele. Ele me transformou loira. Mulher do rei das loiras tem que ser loira, né? Então tem que fazer o marketing correto, né, Rinaldão? Olha, prazer em conhecer vocês dois. Parabéns aí e parabéns para o nosso amigo Canan. Parabéns para o nosso amigo Canan. A casa está linda, gente. Você cortou o cabelo dele hoje, né? Hoje cortei, porque eu tive o prazer de cortar o cabelo do dono de tudo, né? Gente, é sensacional esse lugar. Eu super indico. Ele vai dar uma mostrada aqui agora. Gente, é muito bom. Eu super indico você vir aqui e comprar uma carne de qualidade. Tá? Carne que eu uso em casa. Tá? Que eu faço em casa. Então, bora pra cá. Era do rei das loiras. Também está aqui prestigiando o Marcos Canan. É a Clemilda Tomé. E está aqui com o Mamá, o seu namorado. Ambos prestigiando aqui essa noite de inauguração da Bull Prime e do Cabral. Porque você é uma fã ali da Bull Prime e do Pátio Patel, né Clemilda? Olha, sou assídua. Todo domingo eu estou lá. Adoro comer um assado de tira. E só ele faz o melhor. Eu acho. É, eu já comi lá. Realmente é muito bom. E aqui também, né? Pelo que a gente está. O chefe Alexandre aqui. Olha, o chefe Alexandre não é só bom aqui. Em qualquer lugar. Tanto lá na Silva como no Pátio. E eu acredito que agora a gente tem mais um lugar aqui, né Bessa? Eu achei incrível. É um espaço pequeno. Mas olha a quantidade de carne que tem aqui. As melhores estão aqui. Então, acho que a gente vai vir aqui também algumas vezes. Bom, e agora você também é empresária da área, né? Porque você é com o B.O., né? Olha, sou uma empresária da área. É, mas nós vendemos carne também. Mas o nosso forte, na verdade, são produtos orgânicos. Existe uma diferença nisso tudo. Nós temos produtos não orgânicos também. Mas a nossa parte serri, ela é muito forte. Nós temos lá os nossos pães 24 horas de fermentação. Pão com farinha orgânica. Incrível. É só experimentar. O B.O. A borrata. Bom, é a primeira borrata orgânica feita no Brasil. É a nossa. Nós somos pioneiros. Eu acho incrível. Maravilhosa. Você pode comer qualquer hora. Não te faz. Você vai sempre estar bem comendo ela. Olha, estou aqui com o Marcos Canan, um anfitrião, proprietário da Bull Prime. Carnes Nobres e o que hoje está inaugurando a sua quarta loja aqui no, a quarta loja em Curitiba e aqui no bairro do Cabral. A Bull Prime que tem quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Então, praticamente uma por ano. Esse é o meu objetivo. Desde que eu abri a primeira Bull Prime foi o meu objetivo. A gente está sempre abrindo uma loja por ano. Lá na Silva Jardim, né? Que começou. É, lá foi a nossa primeira. Depois Ecoville, Pátio e aqui a quarta loja. Agora aqui, segundo eu soube, né? O chefe Alexandre me falou. Aqui também vocês vão servir, né? Almoço ou eventualmente jantar. Sim. A proposta da Bull Prime sempre é a mesma. A gente conseguir colocar uma carne de qualidade. Tanto na mesa, para a pessoa poder levar para casa, quanto na mesa aqui. Então aqui a pessoa vai poder chegar, ela vai poder escolher uma carne da geladeira. A gente tem uma parrilha aqui, que é uma churrasqueira em formato argentino, assim, meu Uruguai, meu Portenho. Que a pessoa pode escolher, a gente vai grelhar e pode servir aqui na hora também a carne que ela quiser aqui, pode escolher na geladeira. Pois é. E carne é o que não falta aqui na nossa geladeira, né? É. É, a gente tem um... A gente trouxe todo o nosso mix de produtos, né? E agora há pouco tempo também a gente conseguiu uma certificação junto ao Tecpar. Que a gente também está fazendo o processamento de carne orgânica. Que é um diferencial também que a gente está trazendo para cá. Somou junto com a inauguração da loja aqui esse produto. Então a gente vai ter linha de vaguio, né? São raças, né? Animais de vaguio, do angus, a linha black, o cordeiro, o porco mora, que a gente trabalha aqui também. A linha para o dia a dia, enfim. É um mix bem completo de açougue, que as pessoas podem vir aqui, ela pode levar desde uma carne moída para casa, né? Um corte muito simples, vamos dizer assim. Aqui, né? Inclusive a carne moída está ali, né? Olha, está ali, ó. Pode pegar uma carne moída, uma carne de panela ou pode escolher uma iguaria que é o vaguio. Então a gente tem todo esse mix de produto aí para poder atender os nossos clientes. Uma coisa bacana aqui que eu vou pedir que o Luiz pegue lá, que está em cima do balcão, pega para mim lá. Que são acessórios para churrasco. Sim, é. A gente tem um... A gente desenvolveu algumas parcerias de algumas empresas que fazem alguns tipos de acessórios. Então a gente buscou alguns, como a gente vai mostrar agora, que é voltado para o churrasco. Olha só que legal isso. Então isso aqui é um material que a gente trabalha para você poder trabalhar com a carne. Em vez de você usar um garfo tradicional, você apoia isso aqui na carne. Isso é para o churrasqueiro. Isso, que é para o churrasqueiro. Isso aqui é tudo para carne de churrasco, de grelha. E há pouco tempo também a gente firmou uma parceria, que nós somos a primeira empresa... Primeira empresa, a primeira empresa a chancelar a marca Vitorinox, que é uma marca suíça de faca tradicional. Principalmente eles são famosos pelos canivetes suíços deles. Então a gente conseguiu fazer um trabalho com eles de ter produto direto da Suíça com as duas marcas podendo ser vendidas em paralelo. Isso para a gente foi bem legal. A gente vai fazer um lançamento em breve lá na Bull Prime da Silva. Esse aí não é para cabelo, não? Não. Até dá, até dá. Isso aqui até dá. Mas esse aqui também é o mesmo formato. É um formato um pouco diferente, mas esse aqui você também pode usar para fazer uma carne desfiada. Então você pode pegar a carne e rasgar ela aqui. Ela também serve para isso. Além de você apoiar... Como se fossem as garras de um bicho aqui. É, o Wolverine. E eu fiquei sabendo que você está preparando um outro empreendimento aí, né? De carnes. É, isso aí. Eu estava até falando agora há pouco. Vamos falar da Vua aqui, mas o ano que vem a gente tem... Eu posso falar agora que a gente fechou uma parceria, que a gente vai abrir uma loja. A primeira loja fora de Curitiba vai ser em Cuiabá. Vai ser uma franquia da Bull Prime, que a gente vai estar trabalhando em parceria lá. Então vai ter uma loja da Bull Prime lá em Cuiabá, num shopping center em Cuiabá. E tem um novo projeto que também é para o lado da carne, né? Para a carne suína, que em breve eu vou estar comentando com vocês. Espero que junho do ano que vem a gente já esteja operando já. Aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, no bairro Mercês, vai ser. Mercês. Ao seu lado para sempre estarei. Além de investir em imóveis residenciais e comerciais, com o Consórcio Ademilar, você pode construir, reformar ou conquistar a sua aposentadoria imobiliária. Simule no site. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Há 28 anos, a Sierra Móveis é referência mundial em qualidade e conforto. Utilizando as mais avançadas tecnologias, aliadas a acabamentos artesanais, produz mobiliário de madeira maciça sustentável, o que garante a excelência e a exclusividade da marca. Tudo isso você confere na Sierra Curitiba, no coração do Batel. Sierra Móveis. Há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. O investimento mais atrativo que existe é viver. A vida rende dividendos diários e quanto mais vida você vive, mais rico você fica. Invista na sua vida com a segurança e a rentabilidade da Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. Com a Ademilar você pode comprar, construir, reformar e investir na aposentadoria imobiliária. Acesse ademilar.com.br e faça uma simulação. Ademilar, o investimento da sua vida. Simule no site. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. O Jet Set faz uma rápida pausa para o intervalo. Em seguida vocês conferem a bela festa de entrega das obras de revitalização do Lar Infantil Sol Amigo, pelo projeto Miller Eco Design Social. Vale a pena conferir. A gente volta em instantes. Jet Set. Oferecimento. Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Renault Capture. Design à primeira vista. A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. O Jet Set traz agora a emocionante festa de entrega das obras de revitalização do Lar Infantil Sol Amigo, do projeto Miller Eco Design Social, na última terça-feira, dia 20. A instituição que acolhe crianças de 0 a 18 anos, com sede no bairro São Brás, mantém três casas-lares que foram completamente reformadas e aparelhadas por diversos escritórios de arquitetura de Curitiba, que participam voluntariamente do projeto. Confiram. Legenda Adriana Zanotto Olha só, chegou o grande momento aqui da festa de entrega das obras de reforma do lar infantil Sol Amigo. É o momento que as crianças vão conhecer as casas, as obras, como as casas ficaram depois de toda a transformação. Elas estão aqui fora, concentradas, essa é a primeira das três casas que elas vão conhecer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só, hoje é um dia de festa, de muita festa aqui no lar infantil Sol Amigo, que está recebendo, que está inaugurando as obras de reforma nas três casas lares, aqui bancadas pelo projeto Miller Eco Design Social, a quinta instituição beneficiada pelo projeto nesses 11 anos. Estou aqui ao lado da Marta Ortiz, que é a presidente do lar infantil Sol Amigo, que está tão entusiasmada quanto as crianças, né Marta? Estasiada, estasiada é a palavra. E a Rose Guazi e o Marcelo Calisto, que são arquitetos e os coordenadores técnicos desse belíssimo projeto, que está entregando mais uma obra num lar em Curitiba, num lar de crianças. Eu vou começar pela Marta, que é anfitriã e que está estasiada, né? Porque, afinal, a Rose e o Marcelo e os arquitetos, os designers, para eles já não foi tanta surpresa. Agora, para você e para as crianças foi muita surpresa, né Marta? É, é uma realização de sonho, né? Mas essa realização de sonho, eu não imaginava que ia ser dessa forma. Porque nós estamos envolvidos com esse projeto quase desde o começo do ano e até hoje, cada dia é uma surpresa e uma surpresa melhor ainda, sabe? Eu acho assim que o que se passou aqui nesse tempo, que as pessoas todas estão aqui dentro, é indescritível na medida em que a gente não teve nenhum conflito. A gente só teve começos de amizade, sabe? De parcerias, não estou falando de parceria de doação, mas parceria de doação de alma, sabe? De companheirismo. Eu acho assim que esse é o grande legado, além, óbvio, sabe? De toda essa transformação que é inimaginável e que deixa qualquer um estasiado, sabe? Inclusive, as crianças passaram três dias lá numa pousada em São Luís do Porunã, nos últimos dias aí, para não quebrar a surpresa, né? E só hoje que elas vieram para cá. Esse é o grande ápice do projeto, é tirá-los daqui. Até eu fui tocada, mas foi muito bom, porque tem coisas assim que eu realmente não tinha visto. E até você ganhou um espaço novo aqui numa sala da diretoria, né? Ganhei uma mesa, Bessa. Ganhei uma mesa que fazia anos que eu não tinha uma mesa. Não, na realidade, o projeto contempla cada um de nós com alguma coisa, sabe? A preocupação da Rose e do Marcelo de transmitir para esse pessoal o que a gente precisaria, sabe? Eu acho que esse é o grande lance de tudo, sabe? Bom, e mais uma vez, essa foi uma festa, uma cerimônia, regada muitas lágrimas, né? Principalmente a da Rose. Pois é, estamos aí entregando mais um projeto. É o maior dos cinco que nós entregamos em número de crianças, em espaço físico, em metro quadrado, em alegria, em amor. É o maior projeto. Quando a gente lançou esse projeto e a Casa da Marta venceu por uma votação pública, eu falei para o Marcelo, vamos fechar o projeto com chave de ouro. Porque eu vou ficar dois anos ausente do Brasil e queria fechar o projeto, assim, entregar uma coisa maravilhosa. Mas vamos combinar, Bessa. Na verdade, esse projeto, eu sempre digo isso, a reforma é só uma consequência. Porque, na verdade, a transformação dessas crianças, transformar, ver o sorriso, ver a carinha delas quando entraram nas casas, prospectar o futuro delas numa condição melhor, sabe? Isso que é o objetivo do projeto. Eu acho que isso a gente vai atingir 100% aqui no Larlisa. E tem espaços aqui que foram feitos 100% com doação. Então, às vezes, o arquiteto paga lá um eletricista para vir para uma tomada, mas tem espaços aqui que eles ganharam 100%. Então, a gente está fechando esse ano de 2018 com chave de ouro. Marcelo, você e a Rose são os grandes atífices aqui desse projeto, né? Dessas cinco instituições que já foram reformadas. É como a Rose disse, né? Vocês dois estão deixando, claro, em nome do projeto Miller Eco-Design Social, um legado social muito importante para a cidade, né? Sim, com certeza. A gente pensa em trabalhar, como a Rose já falou várias vezes, a gente pensa não só em transformar as casas, os espaços, mas transformar as crianças. A gente trabalha com a autoestima das crianças, né? Que elas têm um quarto, têm a sua individualidade, né? Cada um tem sua caminha, as suas coisas certinhas. O gaveteiro que eu vi ali, né? É, são os gaveteiros também. Então, isso eu acho que é muito importante, isso. Mexer com a autoestima da criança, né? Transformar a criança num adulto feliz, realizado, com o futuro. A coisa mais importante para mim de tudo isso, que às vezes a Rose e o Marcelo, até por uma modéstia, não falam, é que foi pensado em cada criança, em cada pessoa que trabalha aqui, alguma coisa. E a gente está vendo nos nossos espaços, nos espaços que a gente ganhou, aquele pensamento, entendeu? Então, eu acho que a individualidade está nisso aí. É óbvio que a gente não tem como modificar tudo, até porque nós temos uma limitação de espaço, né, Rose? Mas dentro daquele espaço que a gente tinha, que já usava, tu perceber que aquilo que tu falou, que nem prestou atenção, achou que a Rose não tinha prestado atenção, está lá, sabe? Ou que a mãe social falou, está lá, sabe? Mas a sua sala, o seu escritório aqui na ala administrativa, foi feito pela dupla aqui, né? Exatamente, eu tive a honra de ser contemplado pelos dois, né? Bacana. Ah, e só antes que eu me esqueça aqui de um detalhe, você falou da sustentabilidade, né? Eu vi que nos banheiros, por exemplo, aqueles penduradores de toalha, de roupa, são super sustentáveis, né? Porque eles são canos reaproveitados. Na verdade, o pilar do projeto continua sendo a sustentabilidade. Cada espaço teve que fazer 80% voltado à sustentabilidade. O material, o trabalho, a equipe, o resíduo, tudo a gente trabalhou pensando na sustentabilidade. Marcelo, parabéns, quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. A presença aqui é o que menos importa. Parabéns a vocês três aqui, né? A você por ter fundado o lar, junto com o seu marido, por abrigar essas crianças, por abrigar essas vidas, tantas vidas que já passaram por aqui, que eu sei que muitas estão aí, já foram vidas salvas. É, eu não diria, mas estão bem, graças a Deus. Eu acho que a gente consegue fazer um trabalho legal, mas com a parceria. E isso aqui fez toda a diferença também, e vai fazer para o resto do tempo. Eu estou aqui com a Michele Cirqueira, que é a gerente de marketing do Shopping Miller. A Michele hoje está aqui com outros colegas seus do Miller, a Daniela Barucchi e o Mário Néder, que é um dos diretores do Miller, enfim, e o staff da assessoria de marketing, do departamento de marketing do Miller, junto com o pessoal do Lar Infantil Sol Amigo, a Marta Ortiz e os coordenadores do projeto Arroz Iguaz e o Marcelo Calixto, nessa festa de entrega, essa grande festa, hoje aqui parece uma quermesse, né, Michele? Tem food truck, tem crepe, tem balão para as crianças? É uma festa muito bonita que a gente preparou para as crianças, porque é o momento de entrega da nova casa. Então, foi muito emocionante ali, a gente acompanhou a entrada deles, vendo cada rostinho, a casa deles agora totalmente revitalizada. Então, é um momento de muita alegria para a gente. Esse é um grande momento, né, que o pessoal aguarda, né, não só as crianças, claro, né, porque a entrega acontece aí praticamente há um mês do Natal, é como se fosse um grande presente de Natal para eles. E é, um grande presente para as crianças envolvidas, né, que esse ano foram beneficiadas pelo projeto, mas também para nós, executores, os escritórios participantes, as empresas parceiras e o Shopping Miller, porque essa é uma ação de transformação, uma grande ação de transformação social, não apenas a transformação física dos lares onde eles residem. São três casas dentro do terreno, mais a casa da administração, então, é como se... Mais o bazar aqui também. Exatamente, mas essa área externa, nós tivemos aqui mais de 500 metros quadrados que passaram por essa revitalização do projeto e o envolvimento nosso, dos parceiros, dos amigos, das empresas com essas crianças é o melhor resultado para nós. Eu acho que o Miller, eu acho que eu já falei isso com você em outra ocasião, eu acho que o Miller é o único shopping, né, que tem um projeto como esse, que, aliás, já rendeu vários prêmios, né, lá para o shopping, né? Sim, é uma iniciativa pioneira, nós já fomos premiados nacionalmente no segmento de shopping centers e recebemos também alguns prêmios internacionais, porque realmente é um projeto que tem um resultado muito, muito incrível. E o Shopping Miller, esse ano, completando 35 anos, né, tem esse compromisso social, é um presente que a gente entrega para Curitiba, para a comunidade e o projeto tornou-se já uma tradição. Nós somos procurados por parceiros e por escritórios de arquitetura e design que querem participar, que querem fazer o bem e querem usar a ferramenta do projeto para atuarem. O Miller hoje tornou-se o veículo para isso, né? Com certeza, a gente fica bem contente com o resultado. Essa 11ª edição estamos concluindo com chave de ouro e a entrega da casa acontece agora no final do ano, mas em março do ano que vem, nós fazemos uma amostra dentro do shopping, aí aberta todo o nosso público, para que os nossos clientes também possam saber o que é que está acontecendo, como foi que é executado. Então, a gente leva um pouco dessa casa para lá. Como? Nós fazemos uma amostra que hoje acontece de forma virtual, tem o antes e o depois de todos os ambientes das casas e os nossos clientes podem visitar no shopping com óculos de realidade aumentada para poder entrar como se estivessem aqui dentro e ver como ficou essa transformação das casas-lares aqui do Lisa. Michele, parabéns mais uma vez ao Miller por essa nova etapa aqui do projeto Miller Eco Design Social, que está sendo entregue hoje aqui no dia 20 de novembro, aqui no Lar Infantil Só Amigo, também é conhecido como Lisa, aqui no bairro São Brás, nessa grande festa. Parabéns aos arquitetos, aos 34 escritórios e aos 60 e poucos profissionais, a Marta Ortiz, as crianças que aqui vivem. Enfim, parabéns a toda essa comunidade. Muito obrigada a vocês estarem sempre com a gente. Obrigada. Olha, tem uma presença, uma convidada especial hoje aqui, que é a maestrina Dulce Primo, que é regente do coral infantil lá do antigo HSBC, hoje Bradesco, e que tem a participação de crianças aqui do Lar Só Amigo, Sim, temos a participação já há 10 anos das crianças, que participam aqui desse projeto maravilhoso do Lisa. Quantas crianças do Lisa tem lá no coral? Nós temos umas 10 daqui. O coral todo tem quantas? 120. 120. São 8 instituições de abrigo e 3 escolas municipais. E você está à frente desse projeto lá do coral já há 25 anos, fazendo bodas de prata. Fazendo bodas de prata, apaixonada sempre, né? Com todo esse trabalho, com toda essa alegria, e essa reconstrução mesmo de um espetáculo a cada ano, né? Então, cada ano você renova, a cada ano você tem um grupo também novo de crianças. Nós temos 90% de crianças novas. Então, isso é absolutamente fantástico, porque oportuniza que mais crianças possam participar desse evento, né? A estreia vai ser agora dia 30, né? A estreia dia 30 e dia 25 a gente está gravando o DVD. As crianças aqui do Lisa, do Lar Infantil Só Amigo, esse ano vão cantar a plenos pulmões, né? Porque vão estar muito felizes aqui com as novas casas. A plenos pulmões e tem, assim, uma motivação muito grande, né? Porque essa alegria que a gente está vendo aqui, isso transforma as pessoas. E as crianças não têm como estar entusiasmadas. Casa nova, cama nova, banheiro, tudo é novo. Minha nova, sala nova. Minha nova, sala nova. E tudo muito lindo, tudo com muita cor, muita alegria, muita criatividade, né? E a criança, ela percebe tudo isso, talvez mais do que nós, adultos, né? Que a gente se... Fica em detalhes, às vezes, aqui e ali, não. Ela vê-se todo e se... É pra ver hoje, né? A alegria estampada no rosto de cada uma ao entrar nas casas. Ao entrar nas casas, a surpresa de ver toda essa modificação, que é além da imaginação. Eu digo que é um sonho de fadas transformado em realidade, né? E você hoje fez uma apresentação especial. Cada convidado que chegava aqui, ganhava um papel, era um... Um canudo, né? Tava enrolado e eles... E as recepcionistas diziam, só pode abrir quando a gente autorizar. Aí, na hora que foi autorizado, a gente viu que era a letra aqui da música, dentro de um abraço do Jota Quest, e você improvisou uma regência aqui, né? Sim, porque é uma linguagem linda, uma letra linda, né? Você tem o sofrimento ou não, você é velho ou não, mas você abraça. E dentro do abraço, o universo se transforma. Então, vou deixar essa entrevista com um abraço. Ah, querido sempre. Parabéns. Obrigada. Pelo seu trabalho e pelos 25 anos lá no Coral. Muito obrigada. Pelo seu trabalho e pelos 25 anos lá no Coral. Há 28 anos, a Sierra Móveis é referência mundial em qualidade e conforto. Utilizando as mais avançadas tecnologias, aliadas a acabamentos artesanais, produz mobiliário de madeira maciça sustentável, o que garante a excelência e a exclusividade da marca. Tudo isso você confere na Sierra Curitiba, no coração do Batel. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Olha só, a Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário tem uma dica preciosa para vocês. Confiram qual é. Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre os diversos perfis de investimento no consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário é um investimento seguro e desta forma ele é indicado para diversos perfis e diversos tipos de investimento. Na Ademilar nós nos preocupamos com isso, ou seja, disponibilizamos grupos com os mais diversos prazos e valores de crédito. Para você ter uma ideia, temos créditos entre 85 mil até 2 milhões de reais. Então eu tenho certeza que neste universo, nessa gama de opções, com certeza teremos um plano, um grupo adequado a você. Porém, a maior vantagem de tudo, independente do grupo, independente do plano, é a ausência de juros. No consórcio não se paga juros, somente paga-se uma taxa de administração, que na Ademilar é em média 0,1% ao mês. Com o crédito, é possível você utilizar para compra, construção, reforma, quitação de financiamento e até mesmo aumentar ou formar seu patrimônio, seja ele residencial ou comercial. O Jetset de hoje fica por aqui, a gente volta no próximo sábado com outros eventos para vocês. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, um ótimo domingo a todos, uma excelente semana e até sábado que vem, se Deus quiser. Jetset, oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Renault Capture, design à primeira vista. Sierra Móveis, há 28 anos, referência mundial em qualidade e conforto. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário, o investimento da sua vida.